Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma enciclopédia de lindas cestas totalmente decoradas. Então vem comigo, tá bom? E assista este lindo vídeo até o final. Veja a cada detalhe dessas cestas belíssimas, uma mais bonita do que a outra. Então faça o seu comentário, qual é a cesta que você acha mais bonita, tá bom? Então toque nas notificações, porque assim que nós lançamos o vídeo, você vai ser notificado pelo YouTube. E não esqueça de dar o like, tá bom? Para que nosso vídeo tenha relevância e alcance mais pessoas. E muito obrigado a todos os inscritos do canal. E você aí que gosta do nosso canal, assiste os nossos vídeos, mas não é inscrito e nos ajude. Inscreva-se no canal, tá bom pessoal? E compartilhe o vídeo assim queira acabar. Eu vou ficando bom aqui pessoal, curte este vídeo até o final. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço. Fiquem com Deus, até a próxima. Fiquem com Deus, até a próxima. Fiquem com Deus, até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, até a próxima. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.